Não sei o que viu em mim Para amar-me tanto assim Tanta paciência, tanta misericórdia Me fizeste desejável para ti Me escolheste antes que eu dissesse sim Tanta graça eu não pude resistir Me chamaste pelo nome Me compraste com teu sangue Me fizeste desejável para ti Leva-me, Senhor A teus câmaras de amor Onde eu me apaixono mais por ti Leva-me, Senhor Dentro do teu coração Eu encontro meu lugar em ti Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor A teus câmaras de amor Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor Eu não pude resistir Tanta graça eu não pude resistir Me chamaste pelo nome Me compraste com teu sangue Me fizeste desejável para ti Leva-me, Senhor A tuas câmaras de amor Onde eu me apaixono mais por ti Leva-me, Senhor Dentro do teu coração Eu encontro meu lugar em ti Leva-me, Senhor A tuas câmaras de amor Onde eu me apaixono mais por ti Leva-me, Senhor Dentro do teu coração Eu encontro meu lugar em ti La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Legenda Adriana Zanotto